TDS Couros, aqui eles são fabricantes, é couro legítimo, presta atenção, aquela peça-chave que você precisa ter no seu guarda-roupa, toque macio, hum, aquele cheirinho e são tantos modelos, né Matias? É isso mesmo, você vindo na loja, você tem mais de 30 modelos de jaquetas diferentes, de mais de 10 cores pra você escolher. É muito estiloso, agora falando em estilo, olha que bolsa linda, gente, em couro também, estilo croco maravilhosa, a coleção nova tá um verdadeiro sucesso. Tá arrasando, olha só que bolsa mais linda, você vai pagar somente 12 parcelas de 33 reais. As botinhas também são super confortáveis, uma mais linda que é outra, o preço é sensacional. Conforto absoluto, 12 de 29,90. Eles entregam em todo o Brasil, acessa tdscouros.com.br, agora esse sobretudo tá um escândalo, mas esse daqui é o couro mais nobre que tem. É uma coisa maravilhosa, uma pelica sensacional, você paga em tudo em 12 vezes sem juros. Agora vem cá, vamos te mostrar muitas outras opções de bolsas, tem pra vários estilos aqui, várias cores, tamanhos, modelos, é sensacional, né? Tem tudo, você vem aqui na Rua do Arocho, número 150. Aproveita a tdscouros. Venha.